Vai ser nessa quarta-feira, vai sair, né, nessa quarta-feira, mais uma carreta com mantimentos para as vítimas da enchente no sul do país. É isso aí que eu quero falar, ó. É isso aqui que eu quero falar. É isso aqui que é bom. O Valadarense se mobilizou e fez várias doações, né? Mas a água está entre os itens de maior necessidade. E como faz falta uma água, especialmente essa, a água potável, né? Ajuda pro Rio Grande do Sul aqui, ó. Aplausos, balança a reportagem. Ajuda humanitária. Esta é a ação do momento para levar conforto às vítimas desabrigadas pela enchente que afetou o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Em pouco tempo de campanha, roupas, colchões, água e outros itens foram coletados em Governador Valadares. Uma carreta carregada de materiais já saiu de Governador Valadares rumo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A próxima remessa sairá nesta quarta-feira aqui do aeroporto da cidade. As doações chegam a todo momento. Valadares realmente se enganjou bastante. Todos os comerciantes, todos os comerciantes, as pessoas, as empresas, né? Aqui, nós da Infraero, da Azul Linhas Aéreas, né? Todo o pessoal do aeroporto, né? E muitos outros anônimos, né? Que estão totalmente engajados nessa campanha, onde a gente já arrecadou, já enviou diretamente a Porto Alegre, né? No sábado, uma carreta completinha e já temos para amanhã mais uma para enviar novamente. E as doações não param de chegar, né? Então, é muita gratidão, porque aquele povo está realmente precisando, né? As coisas ainda não pararam de acontecer lá. Nós enviamos ontem 4 mil litros, mais de 4 mil litros de água para nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. E continuamos aí para aqueles que desejarem ainda recebendo essas doações aqui no colégio. Em frente ao aeroporto Coronel Altino Machado de Oliveira, contêineres cheios de donativos. Várias instituições valadarenses se unem para estender a mão neste momento. Hoje nós tivemos uma mobilização na comunidade escolar, não só dos colaboradores, alunos, familiares, mas de pessoas anônimas, né? Que entenderam que esse momento é algo atípico, é algo que foge do que aconteceu até hoje no mundo, né? Coisa muito pontual. Então, foi muito bacana o envolvimento da nossa comunidade aqui em Valadarens. Todas as doações são bem-vindas. A água potável é a mais necessária. Nós estamos priorizando a água, mas não quer dizer que nós não aceitamos outras doações, não. Recebemos colchão, roupa, cobertores, utensílios. O que a pessoa sentir a vontade de doar, nós estaremos recebendo aqui. Quem tiver interesse em colaborar com esta ação humanitária, pode levar os itens a alguns pontos de coleta da cidade. Tem um horário específico para as doações? O aeroporto, ele se mantém aberto das 7 às 19. Mas acontece de algumas pessoas, às vezes, né? Nesse horário não poder, fica o vigilante, ele recebe durante a noite também. Eu pedi aplausos, senhores, para... É, aplausos aos valadarenses, todos nós que estamos contribuindo aí, né? Ajudando a turma aí, né? Um dos... Obrigado. Um dos pontos de coletas de donativos para o Rio Grande do Sul, em Governo do Valadares, mostrado pela reportagem que você acabou de assistir, é o colégio que fica na Avenida Brasil, 2215, bem no centro da cidade. No endereço já conhecido também, né? O horário para você levar a sua doação nas materiais é de 7 da manhã às 6 e meia da noite. Conhecido como 18 e 30 também, né? É! Viva! Ó, eu tô... Eu ficava assim... Assim como eu tinha a esperança de um dia falar assim, terminou a pandemia do novo coronavírus, graças a Deus nós noticiamos isso, eu quero também, em breve, dizer assim, graças a Deus o Rio Grande do Sul tá todo reconstruído. Vai demorar um processo, né? Vai demorar um grande processo, é um grande processo. Mas vai dar certo, vai dar certo.